Quando a mulher tira sempre foi na geladeira Você me deu no gelo E ficou tudo gelado, gelado E esse dia frio Quem é que tá do seu lado, gelado Eu sei que não tá tudo bem, bem, nada bem Se você tá bem, tem gente Se você tá mal, não tem ninguém Não tem ninguém Fica distante de quem ama a roupagem A dúvida não convida com felicidade O amor é meu que tem coragem Sei que quando eu tô fora, cê perde seu sono E fica carente, tipo um dog sem dono Se o ver é quente, não sei a coragem Pareci da água na boca Feche o moletom e toca, me abraça e tira a roupa Seu pé esquenta o pé A temperatura subiu Nada pra você somar, mas você sumiu Você me deu no gelo E ficou tudo gelado, gelado E esse dia frio Quem é que tá do seu lado, selado E nesse dia frio Não me deixa fora, cê perde seu sono E fica carente, tipo um dog sem dono Se o ver é quente, não sei a coragem Aí sim, dá água na boca Feche o moletom e toca, me abraça e tira a roupa Seu pé esquenta o pé Temperatura subiu Era pra você somar, mas você sumiu Você me deu no gelo E fica tudo gelado, gelado E nesse dia frio Que é que tá do seu lado